Olha que o céu variou, quando o dia raiou, fez o filho pensar A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar Do mais em talgo mandou, vai gostar se atinou, a criança vai chegar O tambor já firmou, a taba já firmou, agora vamos cantar Ae pa rei, ela é oiá, ela é oiá, ae pa rei, é a criança, é a criança Ae pa rei, criança vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Ae pa rei, ela é oiá, ela é oiá, ae pa rei, é a criança, é a criança Ae pa rei, criança vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Olha que o céu variou, quando o dia raiou, fez o filho pensar A mãe do tempo mandou, a nova era chegou, agora vamos cantar Do mais em talgo mandou, vai gostar se atinou, a criança vai chegar O tambor já firmou, a taba já firmou, agora vamos cantar Ae pa rei, ela é oiá, ela é oiá, ae pa rei, é a criança, é a criança Ae pa rei, criança vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar Ae pa rei, ela é oiá, ela é oiá, ae pa rei, é a criança, é a criança Ae pa rei, a criança vai pra batalha, todos os cavaleiros param só pra ver ela passar